Essa Páscoa é nesse domingo e, claro, que não pode faltar um chocolatinho. Mas fala pra mim, será que a gente tá pagando o valor certo? Quais são os nossos direitos? O advogado Anderson de Azevedo tá aqui e vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutor Anderson, é um prazer recebê-lo. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, é todo mundo. Você que vai comprar muito chocolate nessa Páscoa, porque ele tem quatro filhos, inclusive trigêmeos, de 15. Exatamente. E a gente aproveita essas estratégias que vamos conversar aqui justamente pra não cair em algumas armadilhas. E tem armadilhas? Ah, não vamos chamar o mercado de um mercado de armadilhas, né? Mas o consumidor tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Primeira coisa que eu queria falar com você. A gente fala chocolate, mas a gente sabe que tem produtos que são chocolate, né? Chocolate ao leite, chocolate meio amargo, mas tem produtos que são o cacau. Tem diferença, inclusive valores diferentes. A Anvisa, ela até estabelece isso, sabe? Existe uma normalização, chama de normalização, né? Quando tem uma regra que estabelece um critério técnico pra dizer assim, estamos diante de um chocolate. E essa normalização diz que, é uma regra lá da Anvisa, né? Essa resolução 246. Ela diz que, pra ser chocolate, o produto tem que ter pelo menos 25% de cacau. Até nisso, né? Porque, às vezes, o produto tá indicando lá como um produto chocolate, e esse produto, de fato, não tem esse percentil. Então, se o consumidor, assim, mais detalhista, ele quiser verificar, quiser... Nunca reparei nisso, doutor. Pois é, ninguém, né? É uma situação que ninguém... Você repara, você olha isso? Ah, não. Ah, então tá bom. Eu fico mais tranquila. Eu fico mais tranquila. Agora, pra ser cacau, é que teria que ter uma concentração maior? É, na composição dele, 25% de cacau. E o chocolate branco, 20% de cacau. Tá. Olha aí. Tá vendo? Mas nunca que a gente pensa nisso. Eu não sou nutrólogo, não sou solista, eu sou apenas um advogado. Ele é só pai de quatro crianças. São crianças adolescentes, já, né? São adolescentes, né? Tem um pequenininho, né? Pequeno não, já tá com 10 anos quase. É, já é um adolescente. Porque o meu tá com quase 8, já é um adolescente. É diferente da nossa época. É, e o pequeno que vai acompanhando os grandes, né? Então... É, mas eles ainda querem ovos de Páscoa? Não, ovos não. Eles têm chocolate. Chocolate. O chocolate a gente compra. Porque eu ia te perguntar, ovo ou barra? Você sabia que quando eu era pequena, a minha mãe falava assim, não compensa comprar ovo de Páscoa, vamos comprar barra. Eu queria tanto ovo de Páscoa. Daí eu ficava chorando na casa da minha vó, daí minha vó me dava ovo de Páscoa. Na imagem, na imagem do ovo de Páscoa, né? Aquele... Mas os nossos, assim, já estão pelo menos... Mas o seu pequeno não, né? Que é o ovo. Não, ele gosta de chocolate. Ah, é? Então, já tá conscientizado. É, mas na minha época eu não tinha essa conscientização, não. É, e o ovo, na verdade, ele acaba tendo uma quantidade menor, né? Do chocolate. Se você for fazer a equivalência, né, do preço do chocolate, pela quantidade de chocolate que tem no ovo, pela quantidade de chocolate que tem na barra, você vai ficar surpreendido com o preço do ovo, né? Então, porque o ovo é mais caro. Bem mais caro. E tem menos chocolate. Exatamente, né? E pode isso? Pode. Na verdade, o que tá sendo oferecido, né, é um produto. Desde que aquela descrição, ela esteja correta e equivalente ao preço, a opção é do consumidor. O consumidor é que tem que, né, verificar qual é, né, a alegria do seu filho, da sua criança, né, do seu ente querido ali, pra ver se vai escolher o ovo ou o chocolate. Mas lá em casa, todo mundo vai de chocolate, de barra de chocolate. Que bom, porque é de alegria do bolso do pai também. Às vezes é necessário, né? E quando vem aquele ovo com aquela surpresinha dentro, brinquedos que as crianças adoram? Você sabe que já falaram que isso seria venda casada, assim, já teve até uma discussão que seria venda casada. Ah, mas prevaleceu a ideia de que não, de que o produto, ele pode ter o brinquedinho dentro, né, de que desde que haja a descrição pro lado de fora do produto, essa vai ser uma venda normal, legal, etc. Só o cuidado que o consumidor tem que ter é da origem, né, porque às vezes esse produto, ele não é, esse brinquedo não é adequado pra criança que vai receber, né, por conta da idade, brinquedo muito pequeno, pecinhas que se soltam, criança que ainda tem o costume de levar o brinquedo à boca, isso pode gerar algum problema, né? Então é importante que se verifique se esse produto, ovo de chocolate com o brinquedo dentro, ele tem as certificações do Anvisa, do Inmetro, pra não ter nenhum tipo de problema. Doutor, é tranquilo a gente comprar ovo de básica ou chocolate pela internet? Não é recomendável, né? Por quê? Por conta justamente do traslado, né, da logística, o ovo é um produto muito sensível, né? Muito sujeito a se quebrar, a se danificar e isso pode gerar um certo constrangimento. Então, não é recomendável, mas também não tem problema nenhum. E na internet tem uma vantagem, né, que é a possibilidade de você devolver o produto em até sete dias a partir do momento em que você recebe esse produto. Porque o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor, ele devolva o produto quando ele, em até sete dias, ele se arrepende daquela compra. Mas o ovo de Páscoa, né, eu vejo também, assim, pessoalmente, né, Sarah, aqui uma pessoalidade. O ovo de Páscoa é também uma manifestação de amor, de carinho, né? Um tempo de, né, inclusive que o cristianismo comemora, a ressurreição de Cristo. Então, é importante ali ter o ovo como uma manifestação afetiva das pessoas, né? Comprar pela internet é meio esquisito, assim, pra esse tipo de momento. Mas a vantagem é o direito de arrependimento no caso de devolução. Tá, mas por exemplo, eu me arrependi de comprar ovo de Páscoa pela internet, porque chegou talvez não era... O tamanho, né? Então, não era o tamanho. Mas eu não posso abrir daí. Exatamente. É, eu não posso abrir, eu não posso comer, mas eu não quero mais, me arrependi. O sabor não é bom, devolve, não. Os produtos consumíveis, né, que são adquiridos pela internet, eles também têm o prazo de devolução de sete dias pelo direito de arrependimento. Mas você tem toda a razão, né? Não se pode consumir o produto, né? Então, tá, gente? O consumidor não estará agindo de boa fé. Né, né? Ó, tabela nutricional. Isso a gente também tem que estar sempre atento? Sim, a tabela nutricional, principalmente para as pessoas que têm restrições alimentares, né? Porque o fornecedor... Glúten, lactose... É obrigatório? É obrigatório. Existe até essa área interessante, um aplicativo chamado Desrotulando. Desrotulando. Gratuito. E esse aplicativo, ele permite que pela leitura do código de barras, você pode identificar qual é o valor nutricional daquele alimento. Que legal! Além da composição, você tem uma escala de valoração do valor nutricional, a partir de ser considerado como superprocessado. É bem interessante. É uma desrotulando para o consumidor, assim, até para o consumidor que vai fazer, eventualmente, uma compra no supermercado, para além do chocolate que estamos falando. É interessante, porque você pode, ali, pelo código de barra, você identificar o valor nutricional do alimento. É bem interessante isso. Para as pessoas que têm restrições, né? Fantástico, fantástico. Fundamental. Você tem alguma dúvida sobre o seu direito de consumidor, principalmente agora, em época de Páscoa? Então, manda um WhatsApp para mim, telefone. Está no vídeo, é o 43-999-520-380-999-520-380. Bom, quando a gente vai comprar, a gente está vendo, às vezes, até pelo Instagram, sabe? E fala assim, consulte preço inbox, veja mais informações, fale inbox, chama no direct. Isso pode, não pode, está dentro... Não? Não, e é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Não pode. Isso não só para produto, para serviço, para tudo. Exatamente. Olha que legal, né? O teu programa agora pode até ganhar uma outra conotação, porque isso é proibido pela lei. Proibido. Existe uma lei chamada, um decreto, na verdade, o decreto da precificação. O nome que foi dado e pelo qual ele é conhecido é esse, decreto da precificação. Ele determina que todo produto ou todo serviço, quando ele é oferecido, em qualquer canal, presencialmente, pela internet, ele precisa ter a identificação do preço total à vista. Se a pessoa quiser parcelar, financiar, ela tem que colocar todos os elementos desse parcelamento, desse financiamento. Mas todo produto, Sara, todo produto que a gente vai adquirir, nós precisamos ter o conhecimento do valor total à vista no momento da apresentação do produto. Então, se o fornecedor utiliza, por exemplo, a internet, o Instagram, ele precisa colocar o preço junto à foto, junto ao vídeo, para que o consumidor possa fazer a opção de escolha. Infelizmente, eu sei que essa é uma prática muito, nós chamamos no direito, né, de useira e viseira, né? É uma prática muito comum, mas não é uma prática legal. Sério? Sério. E se, assim, se o PROCON, os órgãos de fiscalização, adotarem medidas de fiscalização, eles podem autuar as pessoas que estão realizando essa prática. Gente, isso é muito sério, tá? Você é microempreendedor, microempreendedora, que às vezes faz algum produto, vende serviço, né, posta nas redes sociais, às vezes usa só como meio para vender o Instagram e fala assim, não estou fazendo nada de errado. Sim. Não cometa esse erro para você não ser prejudicado. Isso é muito sério. Isso é muito importante o que você falou, viu? Muitas pessoas, elas praticam, às vezes, algumas delícias e tudo sem conhecimento. Sem saber, doutor. Sim, porque são leis, muito, que não são divulgadas, né? O direito do consumidor, ele é da prática, do dia a dia e são muitas regulamentações, né? Então, às vezes, nós praticamos aí algumas condutas que não estão em conformidade com o ordenamento jurídico, mas a gente não sabe, né? Tá certo. Doutor Anderson, foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Volta mais vezes. Sempre que você quiser. Feliz Páscoa com seus quatro pequenos que já estão grandes. Trigêmeos, gente. Trigêmeos. Olha só. Obrigada, viu? Feliz Páscoa. Deus abençoe. Amém, Feliz Páscoa.